Em Campinas, um grupo de pesquisadores está desenvolvendo um tipo de bateria mais duradoura para carros elétricos esportivos. O projeto é pioneiro no país e deve ficar pronto em 2016. O projeto prevê o desenvolvimento da bateria e todo o sistema de gerenciamento de um carro elétrico. O equipamento que é pioneiro no Brasil tem como diferencial o tempo de autonomia, uma das principais dificuldades encontradas atualmente no setor. Enquanto as baterias utilizadas nesses veículos duram em média 150 quilômetros, a que será desenvolvida aqui no CPQD será suficiente para percorrer cerca de 400. Essa tecnologia vai poder ser aplicada em outras situações, em outros veículos, no que nós chamamos de mobilidade urbana. Ele pode ser aplicado também numa cadeira de rodas, num outro automóvel, num kit de conversão de um automóvel, num veículo sob trilhos, num veículo numa mina ou qualquer outro veículo que utilize a energia elétrica. O sistema vai ser desenvolvido em conjunto com uma empresa do setor automotivo de São José dos Campos, que vai usar a nova bateria em um carro esportivo 100% elétrico, similar a este protótipo. O veículo será de alto desempenho e poderá chegar de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos. A ideia é de que ele seja para um público bastante específico, são os aperfeiçoadores dos carros super esportivos, de pessoas que têm o gosto por pilotagem, enfim, o pessoal que tem um público bastante diferenciado, porque ele é um carro que tem muita tecnologia embarcada, muita performance. Alguns veículos elétricos parecidos ao que será desenvolvido no CPQD já são usados nesta concessionária de energia em Campinas, como parte de um projeto de pesquisa em parceria com o CPQD. Os veículos que são importados servem para fazer alguns serviços externos da empresa. Eletropostos recarregam a bateria. Desde o mês de maio deste ano, os carros da frota percorreram 14.738 km e consumiram 2.400 kWh de energia elétrica, o que equivale ao consumo de 12 residências durante um mês. E deixaram ainda de emitir na atmosfera a poluição equivalente à retirada de 27 veículos que andam cerca de 15 km por dia. O custo desse consumo de energia elétrica nos carros foi de 850 reais. O valor equivalente para um veículo convencional seria de 2.800 reais, considerando o uso do etanol. O objetivo do estudo é avaliar os impactos na rede elétrica da adoção desses automóveis. Tem alguns estudos que mostram que o impacto disso, até por conta de uma adoção gradual da tecnologia, não vai ser representativo. Então a gente acredita muito que o sistema elétrico está pronto para suportar a entrada desse tipo de tecnologia na matriz de transporte do Brasil. Daqui a pouco o futebol. A Ponte Preta se prepara para enfrentar o Náutico no último compromisso do primeiro turno. Música Tchau.